Neste restaurante em Goiânia, já está quase tudo pronto. Decoração, cardápio, poucas mesas ainda não foram reservadas. Nós teremos um show ao vivo e para congraçar realmente, para passar esse dia com mais alegria. Os casais realmente não deixam de comemorar, precisa ser comemorado, precisa lembrar que o amor continua no ar e que a gente tem que comemorar realmente coisas boas. O dia dos namorados costuma ser para bares e restaurantes a data mais rentável do ano. Nem o fato de cair em plena segunda-feira preocupa. Pelo contrário, é a chance de faturar mais num dia da semana em que normalmente o faturamento é muito pequeno, ou até mesmo zerado, já que muitos estabelecimentos fecham. É um dia que geralmente ele teria uma vacância no número de clientes, pelo tamanho do restaurante que ele tem, e ele vai ter uma capacidade até de 100% de ocupação do restaurante. Então, além de ser uma data importante, nesse ano em especial, pelo fato de ser segunda-feira, vai ser melhor ainda para as empresas. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aponta que a recuperação do setor tem sido lenta no pós-pandemia. No mês passado, 21% dos entrevistados estavam trabalhando no prejuízo, índice alto, mas menos da metade de pouco mais de um ano atrás. A mesma pesquisa também mostrou que o dia dos namorados deve contribuir para tirar mais empresários do vermelho. Quase quatro em cada dez esperam aumento no faturamento em relação ao ano passado. A maioria espera até 30% de alta. O ticket médio dos restaurantes do dia dos namorados é maior, geralmente são mesas menores que vão casais, no máximo dois, três casais, dependendo do tipo de restaurante, mas são mesas menores que consomem mais.